Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Hoje estou aqui com os gêmeos Maia e Enzo. Dá oi pro pessoal, Maia. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maia. É Maia, eu acho que o pessoal lá de casa já te conhece. Ah, mas será que tem algum inscrito novo por aí? Pessoal, eu sou a Maia, tá? Beijo. Ai, essa Maia é muito figura. E esse rapazinho aqui? Eu sou o Enzo. É, ele é o Enzo. E hoje nós estamos aqui para fazer uma troquinha dupla, muito especial. Não, não, peraí. Maia, você tá com o meu pônei no colo? Meu não, papai. Nosso pônei. Ah, é? Nosso pônei? Eu não lembro de ter emprestado para vocês a minha coleção de pôneis eletrônicos, hein? Ah, papai, mas eu tô cuidando direitinho. Hum, deixa eu ver. Se você tá cuidando direitinho do pônei, o cabelinho tá arrumadinho. É, tá sim, filha. Pessoal, eu tenho um pouco de ciúme dos meus brinquedos, sabe? Mas tudo bem, a Maia tá cuidando mesmo. Tá bom, filha, pode brincar com esses daqui. Papai, posso fazer novelinhas com eles também? Mas filha, você não fez nem a novelinha com aqueles do Mac que eu já dei para você? Ah, pai, mas é que é que com esses aqui a novelinha vai ficar mais fofinha. Hum, entendi. Pessoal, eu acho que é só pretexto para pegar a minha coleção de pôneis eletrônicos. Mas tudo bem, filha. Se você tiver uma ideia bem legal e se o pessoal lá de casa quiser assistir a sua novelinha de pôneis bebês, eu deixo você fazer. Então, pessoal, escreva aqui embaixo nos comentários. Querem ver uma novelinha da Maia com esses pôneis aqui bebês? Eu tenho mais desses daqui. Eu adoro, mas não sei se vocês gostam. Então escreva aqui embaixo nos comentários, tá bom? Bom, ela tá cuidando direitinho mesmo. Tá bom, pessoal. Vamos voltar para o vídeo. Vamos voltar para o vídeo. Bom, porque no vídeo de hoje eu vou fazer uma troca dupla com esses gêmeos aqui. E a roupinha que eles vão vestir, quem escolheu, foram vocês. Sim, através do meu Instagram. Eu fiz uma enquete mostrando para vocês dois looks no Instagram. E aí vocês votaram no look da Maia e também no look do Enzo. E agora eu vou vestir os bebês com uma roupa bem especial, por causa do dia das crianças. Esse é o primeiro dia das crianças que os gêmeos vão passar aqui na família Peter Toys, né? O primeiro ano que eles estão passando o dia das crianças comigo. Então a gente vai aí fazer um dia bem especial de brincadeiras, de presentes. E eles precisam estar com uma roupinha bem bonita. Então agora eu vou começar trocando os gêmeos. Hum, deixa eu pensar. Enzo, primeiro as damas, né? Posso trocar a sua irmã primeiro? Pode sim, papai. Então tá bom, filho. Fica brincando, mas não vai muito longe, hein? Fica brincando aqui pertinho. Porque primeiro eu vou trocar a Maia. Como para fazer a troca da Maia me dá um pouquinho mais de trabalho, porque ela tem acessórios de cabelo, esse tipo de coisa. Então eu vou começar pela Maia. Fica brincando aqui, tá bom, filho? Tá bom, papai. Filha, então agora eu vou mostrar para o pessoal o look vencedor da enquete. Ó, papai, tô muito ansiosa. Pessoal, eu coloquei em votação esses dois looks aqui. Esse vestido, muito lindo, que é tipo de oncinha. E aqui na barra do vestido tem essa telinha preta. Fica bem bonitinho. Tem esse detalhe aqui. São dois lacinhos que são acessórios de cabelo. E que tem esse cabelinho de trancinha, né? Um aplique, na verdade, com a peninha no final do cabelo. Veio justamente no enxaval dela, com a roupinha mesmo que ela estava. Então, um tem peninha roxa e outro tem peninha rosa. Com esse sapatinho aqui de Monster High, que vocês já viram ela usando bastante aqui no canal. Então, esse é o look número um. E tem também o look número dois, que é esse daqui, ó. Uma camiseta de manga comprida. É muito fofinho. Eu gosto dessa manga, essa parte do ombro aqui, que ali é bufante. É bem fofinho. Tem flamingos e tem essa aplicação de pedrinhas brilhantes. São muito fofas. E também tem lacinho no pescoço dos flamingos. A parte de baixo é assim. É uma saia também de tecidinho preto transparente. Com uma leg de bolinha por baixo, gente. Uma leg preta com bolinhas brancas. O acessório do cabelo é esse daqui, que eu dei de presente pra Maia. E ela ainda não havia usado nenhuma vez. Mas vai combinar muito bem com essa roupinha, né? Que é muito fofa. E nos pés ela vai usar essa bota, que também veio no enxoval dela. Então eu pedi pra que vocês escolhessem na enquete. E vocês já decidiram. Maia, você tem algum palpite de qual foi a roupa que os inscritos decidiram? Hum, papai, se eu fosse escolher, eu escolheria o look dois. Hum, será que os inscritos pensaram assim como eu? Hum, não sei, filha. Vamos ver agora a foto pra mostrar pros inscritos qual foi o look escolhido. E o look mais votado foi... Número dois! Sim, pessoal! Esse look aqui, ó. De flamingo. Com essa sainha, com essa leg e com esses acessórios. A bota, né? Na verdade. E essa tiarinha de gatinho. Opa, papai, amei esse look! Eu também gostei bastante, filha. Será que você vai ficar muito linda nesse look? É claro que sim, papai. Nossa, como é modesta essa Maia. Bom, então, se você quiser participar da próxima vez que eu for escolher roupinhas, os looks pros gêmeos e também para outros bebês, você tem que me seguir no Instagram, que é Peter Toys. Tudo junto, hein? Peter Toys. E agora sim, vou vestir a Maia com essa roupinha linda, que foi a vencedora, né? Do look número dois. E lembrando que a Maia só estava vestindo essa roupa aqui, porque foi ela mesmo que escolheu essa roupa, né, pessoal? Quem assistiu o vídeo da Maia andando de skate, hein? Escreva aqui embaixo nos comentários. Quero ver quem assistiu. Ela mesma escolheu essa camiseta aqui do One Direction, com esse cinto, com essa calça leg super linda. Ela estava com um tênis All Star vermelho de velcro, super lindinho também. E essa bandana, que foi ela mesma que também escolheu, gente. Muito fofa. E agora está na hora de mudar o seu estilo, né, Maia? Já ficou bastante tempo com essa roupa. E agora sim, então, pessoal, vamos vestir o look número dois. E agora chegou a hora de vestir o galã da família Peter Toys, né, filho? Sim, papai. Chegou a hora de colocar a minha roupa. Pessoal, vocês não têm noção de como a Maia ficou linda com a roupa que vocês escolheram, né, filho? Ficou sim. Ficou muito linda. Minha irmã está, ó, uma princesa. Então, já já vocês vão ver a roupa da Maia. Mas primeiro, eu vou trocar a roupinha do Enzo. E depois vocês vão ver os dois juntos. Pessoal, esse daqui era o look de número um, que vocês poderiam escolher lá na enquete do Instagram. Então, o look número um é essa camisa com botões. Uma camisa de manga comprida, com listras. Olha só, é branquinha com azul. Super bonitinha. É de manga comprida. E com essa calça jeans toda estilizada. Tem essas marquinhas aqui, né? Isso daqui não foi a prontação do Enzo, não, tá, pessoal? Isso aqui é detalhe da calça. E pra completar esse look, esse sapato aqui. Super lindo, que o Enzo já usou em outro look. Mas ele combina com vários looks do Enzo. E o look de número dois é esse daqui. Com essa camisa polo, branquinha. Com essa calça aqui na cor bege. E para completar o look, também o mesmo sapato. Como eu já falei, esse sapato vai com tudo. E agora eu vou contar que o look escolhido pro Enzo foi... Tchan, 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 tchan. Look número dois. Nossa, o Enzo contou antes de mim. Mas foi mesmo, acertou. Foi o look de número dois. Que é esse que vocês estão vendo na foto. Então, pessoal, esse daqui foi o look vencedor, né? O que vocês mais gostaram. E o que vocês mais votaram. E agora eu vou trocar a roupinha do Enzo. Vou vestir nele essa roupa aqui. E vou mostrar os gêmeos juntos. Então, agora, vamos nessa. Pessoal, olha só como eles ficaram lindos, galera. Olha a roupa dos gêmeos. Sério, eles ficaram muito lindos. Bom, vou começar mostrando a roupa da Maia primeiro, né? Afinal de contas, eu troquei ela primeiro. Olha que linda que ficou com a bota. Subindo um pouco a calça com a sainha. Super fofinha. A camiseta de Flamingos. E o detalhe, o detalhe, olha só. A tiarinha de orelhas de gatinho, gente. Sério, a Maia ficou muito linda. Filha, você gostou desse look que os inscritos escolheram? Gostei sim, papai. Nossa, eles arrasaram. Eu gostei muito desse meu look. Você sabe, né, pessoal? Eu adoro mudar de visual. É, o pessoal de casa sabe que você adora mudar de estilo. E esse combinou muito com você, viu, princesa? Eu achei que ficou muito linda. Obrigada, papai. E agora vou mostrar o look do meu galã, o Enzo. Gente, olha só. Vê se não ficou um verdadeiro príncipe. Ah, papai, para, senão eu vou ficar com vergonha. Vai ficar com o quê, filho? Vregonha, papai. O Enzo fica com vergonha, gente. Se a gente elogia muito ele. Ai, filho, não precisa ficar com vergonha, não. Ficou muito lindo mesmo. E agora eu vou mostrar o seu look. Ele está com aquele sapatinho que eu já havia mostrado. A calça, eu dobrei a barra. Ficou assim com a canelinha de fora. Ficou um estilo, né, pessoal? Ficou um estilo essa calça dobradinha. Ficou muito linda. Está com essa camiseta polo. E eu fiz uma injustiça. Porque eu falei que o cabelo da Maia dava muito trabalho, né? Porque tem que pentear, tem que pôr o lacinho, tem que pôr os acessórios. Mas para falar a verdade, esse topete aqui do Enzo, que eu faço penteado bem bonitinho, também dá muito trabalho, viu, gente? Então, para arrumar os gêmeos, tanto a Maia quanto o Enzo, dá muito trabalho. Mas valeu muito a pena, porque eles ficaram muito lindos. E agora vamos falar o porquê deles estarem assim tão arrumados. Pessoal, eles estão assim, com essa roupa tão bonita, por uma ocasião muito especial, que é o Dia das Crianças, que já está chegando, né? E aí, Maia, você já sabe o que você vai ganhar de Dia das Crianças? Não sei, papai. Você está fazendo um mistério tão grande. É, papai. Sempre quando a gente pergunta o que a gente vai ganhar, você fala, depois eu conto, depois eu conto. E eu estou ficando muito curioso. Bom, pessoal. Eu prometi aos gêmeos um presente bem especial, sabe? Uma coisa bem diferente, mas não contei o que era. Sabe por quê? Vou logo contar. O Enzo fez uma lista com 12 presentes, pessoal. Ele não pediu os 12, mas ele fez assim. Pode ser uma coisa, ou então pode ser outra, ou então pode ser outra. E a lista é muito grande. A Maia me fez também uma lista com alguns presentes, mas eu não revelei ainda o que eu vou dar. Eu só vou dar uma dica. O presente que eu vou dar para cada um, na verdade, é o mesmo presente. É um presente só para os dois. Como assim, papai? Um presente só para mim e para o Enzo? É, papai. Eu vou ter que dividir com a Maia? Vai sim, filho. E isso não tem problema nenhum. Irmãos têm que dividir as coisas. Mas pode ter certeza que esse presente é tão especial, mas tão especial, que vocês vão adorar dividi-lo. Ai, papai, agora sim. A minha curiosidade se multiplicou por mil. Nossa, multiplicou por mil, filha. É, então eu acho que você está muito curiosa de verdade. Pessoal, vamos fazer uma brincadeira? Escreva aqui embaixo nos comentários o que vocês acham que os gêmeos vão ganhar de dia das crianças. Quero ver quem vai acertar ou quem vai passar muito perto. Isso mesmo, galerinha. Escreva aqui nos comentários. Depois eu vou ler todos e vou ver se alguém está com alguma ideia, alguma dica, sabe? Porque eu não faço a mínima ideia. Ah, filho, eu também não vou dar dica nenhuma. Porque se eu começar a dar dica, vocês logo vão acertar. E vai ser uma surpresa. Quer saber? Só vou dar uma dica. Vai ser inesquecível. Ai, meu Deus, conta, papai, conta. Não, não, não. Vocês só vão saber no dia das crianças. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like. Escreva aqui embaixo um comentário. Me siga nas redes sociais. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Um beijinho da Maia. E um beijinho do Reijo. Tchau, tchau, pessoal. E um beijinho do Reijo. E um beijinho do Reijo. Tchau, tchau, tchau.